Cara, eu vou desistir, eu não vou conseguir chegar. Não desisti não, camarada. Estamos chegando já, mais uns dois quilômetros e a gente chega lá. Dois quilômetros, olha isso. Olha ali a antena onde está. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. De verdade, acho que eu não vou conseguir. Acho que o 80% do trajeto está concluído. Hoje eu resolvi ficar mais aqui na região onde eu estou hospedado. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da Calçada da Fama. O dia não está tão aberto, mas vai ser legal. Está meio frio até. Eu vou mostrar um pouco da Calçada da Fama. A gente vai dar um rolê aqui por Hollywood a pé mesmo. De repente eu pego um ônibus, eu vou pegar um Uber e vou zanzar por aqui. Aliás, Uber funciona muito bem, viu gente? Tem um aplicativo no celular que funciona muito, 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 muito bem. Outra dica é você comprar um chip com internet. Tem um chip que eu paguei 29 dólares aqui e tem internet a 2 gigas à vontade. Depois ela diminui a velocidade. E também tem a opção de você comprar uma com a internet ilimitada por um mês. Eu acho que não paguei o mais barato, mas eu acabei comprando porque eu estava precisando. Eu paguei 50 dólares e nesses 50 dólares eu tenho internet à vontade. E o mais legal é que a internet é que nem é mais 4G, é LTE, que é mais rápida ainda que 4G. Marni! Ela é mais rápida ainda, então uma dica para vocês é já comprar essa internet. Mas enfim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou... Esse é o meu quarto. Um dos meus companheiros de quarto vai sair a qualquer momento dali. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Oi, como você está? Na verdade é minha companheira de quarto. Então hoje eu vou mostrar um pouco para vocês de Hollywood, vou dar uma caminhada por aqui. Quero mostrar o rosto também, mostrar um pouco da estrutura toda para vocês verem, que vai ser muito legal. E no final do dia, eu estou muito empolgado, no final do dia eu vou ver o Ashton Kutcher. Tá, ficou meio... Meio não, ficou super gay isso, né? Mas é porque eu gosto muito dele, eu gosto dele, acho ele um apresentador super bacana, eu acho ele um ator incrível. Eu acho que ele tem a vibe dele e é bem bacana, é tipo o Adam Sandler, eu gosto bastante também. E eu vou assistir uma série chamada The Ranch, depois eu conto para vocês como é que foi, mas foi bem fácil, eu consegui os ingressos pela internet, só pesquisei lá os tickets onde a gente pega. É de graça e eu vou assistir a série The Ranch hoje com o Ashton Kutcher. Quero ver se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês, não da série, porque lá eu não vou poder filmar nada. Mas pelo menos mostrar um pouco dos estúdios ali e tudo mais. É isso, vamos junto? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Estou adorando estar aqui, gente, de verdade, viu? Obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Está sendo incrível. Vamos junto. Beijo para vocês. Olha, esse aqui é o café da manhã básico dos caras aqui, de grátis. Deixa eu só olhar. Só que eu, como sou enxerido, vou fazer ovo mexido. Estou só esperando o trem esquentar ali, mas você viu que bacana? Tem, tipo, uma mini cozinha que você pode usar, que tem duas geladeiras que você pode guardar sua comida no hostel. Só que são os pratos e tudo mais, que tem tudo compartilhado. E você pode estocar sua comida aqui ainda. Só tem que colocar um nome, né? Escrever uma etiquetinha que a comida é sua e tal. E aí está tudo ok. Ó, essa é a vista daqui do hostel. Olha aqui ele amarelo. É o Dub Theater, que é o teatro do Oscar. Eu estou bem na calçada da fama. E, cara, a Los Angeles tem um trânsito do caramba. E só o Carlão, dá uma olhada. Eu fico filmando para todo lado. Eu ainda vou tomar uma bronca, deixa eu ver se não vem, menina. Vamos aprender a fazer ovos. Ovos em Los Angeles. Meu Deus, o negócio está caindo aqui. Ovos em Los Angeles com a Mary Monroe olhando para mim. Com esta pinta maravilhosa. Um, dois, três... Ah, espero que subire alguma coisa. Eu vi as pessoas fazendo o negócio aqui com muita vontade. Olha que incrível isso. Até que ficou bonitinho, olha. Olha o... O pão fica tostado dos dois lados. É muito legal. É tipo um donut. Sim. Aê! Estamos gravando, minha gente. Olha só que legal. Continuo com ele. Meu amigo Paulo. Paulo, cadê tuta tua pareça, homem de Deus? Tudo bem? Tudo ótimo, gente. Cara, como é que foi a noitada ontem? Você foi para uma balada, você foi para um barzinho, né? Depois fomos para outro. E foi legal? Foi, foi bem legal. É... Estou fazendo galera bem bacana. Curtimos bastante, tomamos uma gelada. E é diferente dos bares do Brasil, assim? É estilo... Mais estilo latino, assim. Aham. Não é frequentado muito por americano. Americana, americano. É mais música latina também. Aham. Mas foi legal. Mas foi legal a experiência. Foi, foi. Boa. Ih, gente. Pessoa bem animada. Hã? Pessoa bem animada aqui. É, então. A galera dança aí. Tem muito mexicano também, né? Muito latino, na verdade. A galera curte muito. Ih, minha gente. Gente, eu conheci esta pessoa, Catarina. Oi, Catarina. Olá. Por favor, diga oi no Brasil. Oi no Brasil. Oi no Brasil. Eu conheci ela. Ela é minha companheira de quarto. É muito legal isso no hostel, porque lá a gente... Oh, eu estou apenas introduzindo você para todas as pessoas. Ela está no meu quarto e ela é russa. Ela está aqui em Los Angeles porque ela quer ser apresentadora de TV. E a história dela é muito legal. Eu estou tentando me comunicar. Eu estou tentando muito. E acho que vai rolar. Ah, eu estava contando que você é russiano e você está aqui porque você quer ser um hostel de televisão nos Estados Unidos. Sim. Aqui. Sim. Sim. E por que aqui? Porque é Hollywood, que é o centro do show business. E se é apenas o centro. E provavelmente seria mais fácil que no Brasil. E, você sabe, tudo acontece. Ela falou que está aqui porque Hollywood é o centro do show business do mundo inteiro e tal. E aí, ela falou que está aqui porque ela está afim de conhecer e tal e de tentar a vida. Foi mais ou menos isso, mas basicamente isso, viu gente? Basicamente. E... Você está aqui por um dia? Sim. Só um dia? Só um dia. E você vai morar aqui por um ano, dois anos? Agora eu vou estar aqui por um par de meses. Eu vou ver a vida. Um par de meses? Um par de meses? Um par de meses? Um par de meses. Um par de meses? Um par de meses. Um par de meses, sim. Eu vou ver a vida e então eu vou ver. Eu quero ficar aqui ou eu quero estar aqui em russiano. Ok. Essa é a segunda parte que eu entendi hoje. Eu não consigo entender a última parte, mas... Ok. Eu vou traduzir. Eu vou traduzir. E como eu posso dizer em russiano? Hey, everybody. Привет всем. Can you repeat? Привет всем. Привет всем. 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 No. Привет всем. No. No. Всем. Всем. Привет. Just привет. Just привет. Привет. A gente vai dar uma volta por aqui. Hoje a gente está vindo no The Grove, que é um shopping a céu aberto, que a gente acabou de chegar. E depois a gente vai para um mercadão, como se fosse um mercadão de comidas e tal. E aí eu vou mostrar para vocês tudo. See you later. Bye. Bye. Cara, hoje eu estou num lugar muito legal aqui em Los Angeles, que é um grande complexo de compras, que todo mundo fala que vale muito a pena conhecer, que é o The Grove. O The Grove fica ali atrás, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O The Grove, ele é como se fosse um grande shopping a céu aberto. Eu dei uma passadinha aqui rápido esses dias, só para comprar o meu iPhone e é bem bonito. Eu vou tentar mostrar melhor para vocês hoje. E aqui atrás, que eu vou mostrar agora para vocês, é o Farmer's Market, que é como se fosse um grande mercadão municipal, assim, que nem tem no Brasil. Só que aqui você consegue comer comidas, né, comer aí algumas comidas do mundo inteiro. Aqui você consegue degustar algumas iguarias do mundo inteiro. Basicamente é isso.